olá e sejam bem-vindos ao donáutas hoje vamos falar sobre o estado do rpg em 2012 e o estado de rpg quer no brasil quer em portugal há uma transmissão estamos a flutuar sem gravidade flutuar mudou o espaço bem-vindos agora estamos a aterrar ok dá sempre tempo opção mudar e ver o que é que é que a gente está aqui a falar portanto tem comigo vou vou apresentar a partir do rosto do mundo da minha esquerda para a direita tem que colocar do rosto do podcast jogador-senhorador o alas não também por exemplo sobre isso temos o julio matos do ptm jogos e do estúdio por isso que o cara o alas e o que é o que é o ptm o pará é que está a ficar estudo também há ok a execrava é isso mesmo eu tenho que ir para o seu serpente o que faz por isso mas na verdade é que a história é mas enfim então tem que ter encontrado com a história não é isso que vai fazer desde que eu grave o primeiro mal mais rpg com ele que ele fala tem uma história e nunca contaste a história até hoje a água mas todo o evento de acordo de acordo com o clube então o que é que estão no marco silva do podcast mais rpg olá eu também costumo dizer excelente, espetacular, às vezes diga assim, de maneira assim arrastada, espetacular hoje vamos falar, hoje vamos falar do estado dos RPGs de 2012, é tipo o estado da nação, como é que as coisas estão isto também incentivado por uma iniciativa que o Ricardo teve, que foi fazer uma espécie de enquete inquérito sobre várias perguntas para tentar oferir, para tentar perceber como é que estão as andanças das pessoas nos RPGs, estão a comprar, muitos estão pouco, se andam a ler, se andam a jogar então está o link de todos os resultados, menos as pessoas que participaram, ou seja, menos os dados de e-mail, por uma questão do anonimato, está lá no evento do Facebook e no evento do Hangout, no Google Plus e também está outro link, que foi uma análise interessante, que o Pedro Leone fez no portal, ou do blog Fotos RPG, que fez com os gráficos e uns queijinhos, para nós é queijinhos para ir para pizzas, de todos os dados dessa questão a gente pergunta sempre isto, Ricardo, temos de perguntar porquê que tu fizeste esta iniciativa, o que é que estava a passar na tua cabeça? eu sei, vamos ter uma loja do jogador sonhador online em breve não é mesmo, é mesmo por curiosidade, nestas alturas, chega ao final do ano, há sempre aquela coisa de fazer o balanço, os melhores RPGs, os melhores qualquer coisa e também porque nunca tinha encontrado uma forma de satisfazer essa curiosidade que fosse mais ou menos fácil de fazer o inquérito e as pessoas responderem mas esta ferramenta do Google Drive dá para criar muito fácil os inquéritos, depois ele faz tudo, os gráficos e é mais ou menos fácil mexer naquilo, montar a pesquisa até acho que também no próprio no faz RPG, o Francieli também já está a fazer outro inquérito sobre barreiras de língua nos RPGs, também é outra questão interessante pois acho que sim, acho que se nós podemos fazer isto, porquê não? se não quer se algum objetivo especificou um tipo de princípio dos dias mesmo que saber onde serão então o um da grande tempo ao que ter esse ele mostrado a ordem explicado a doutor em contas as duas perguntas sobre que estas pessoas por segmento são os dias é bom hoje o objetivo era para já tentar fazer uma coisa que pudesse ser comparada com o ano e também que fosse pequeno para ver que o máximo de pessoas pudesse responder é isso que a gostava de colocar mais mais perguntas mas a ideia era mesmo ser mesmo o mínimo possível e em cinco minutos as pessoas responderam e se calhar no próximo ano fazemos mais mais perguntas não sei porque são as crianças em uma experiência certo modo é uma amostragem não pode ser desaustível não é? porque basicamente tinha que ter acesso à internet para responder e entrou muito nas comunidades que nós conhecemos ou conseguimos espalhar a mensagem nas comunidades virtuais do RPG quer no Facebook quer no no Google Plus até no Twitter nós conseguimos apanhar muitas pessoas mas são só uma pequena amostra inclusive acho que houve mais participantes do Brasil a responderem do Portugal o que também não é de espantar é de dadas as diferenças de população mas pronto e então, aqui é mais que começou-se uma amostragem das pessoas que gostam de RPG e que vão à internet interagem mas o que eu gostava de lançar primeiro e foi o que eu falei com vocês também é de começar a ver qual é a vossa impressão de como está o RPG e mais particularmente como teve em 2012 Júlio, como é que tu achas que está o RPG no Brasil? dada a tua perspectiva pessoal mas ao mesmo tempo daquilo que tu sabes à tua volta como é que está o RPG no Brasil? olha meu amigo João eu acho o seguinte que temos como é que eu poderia dizer isso acho que nós temos vários círculos que a gente precisa olhar eles de forma separada tu apontaste muito bem a questão da do quem era essa amostra da pesquisa né que ela acaba ficando de certa forma restrita as pessoas que estão de certa forma conectadas aos nossos círculos de internet seja eles por redes sociais por e-mail ou que de alguma maneira acompanham as coisas que o João produz e que acompanham o que os outros que acompanham o que o Ricardo produz o que acompanha o que... enfim por mais que pareça muita gente quando as vezes a gente vai fazer essa... vai olhar essas coisas assim e pensa nossa nós temos bastante gente conectada ele de certa forma é muito pouca gente pra esse círculo né então eu acredito que no círculo do RPG das pessoas que jogam que gostam de jogos de RPG de jogos analógicos como um todo e que estão conectadas o RPG vai muito bem vai muito bem ele tem crescido bastante a internet ajudou muito a dar espaço pra gente nova aparecer produzindo coisas as pessoas estão consumindo mais RPG estão começando a aprender sobre os formatos digitais e a dar valor pra produção do formato digital não só comprar o digital como ferramenta mas comprar com a certeza de que ele está incentivando quem está produzindo a produzir mais que eu acho que é o principal sentido pelo qual tu pode investir dinheiro em um produto digital sendo que tu pode acabar a gente tem sabe que ele pode invaravelmente vir a conseguir esse produto de graça já no que diz respeito aos círculos aos círculos fora da internet que eu tenho percepção de que seja muito grande muito extenso porém carece de meios de conexão as pessoas existem muitos jogadores de RPG que não estão na internet ou que não estão interagindo nestes veículos porém que eles estão jogando de certa forma estão consumindo muitos até tem conhecimento da existência desses canais e das editoras por isso só porque já travaram contato com elas numa loja ou por exemplo travaram contato com ela num evento e tal mas que ainda não fecharam essa conexão mais próxima via internet eu acredito que seja muito grande e esteja em crescimento inclusive mas acho que é por mas isso é puro achismo nós não teríamos nem capacidade de observar mas eu acredito muito que se a gente separar esses dois círculos a gente tem um povo muito grande que não se conversa no sentido amplo da palavra conversar né e a gente tem um público pequeno que é o da internet porém muito próximo que se conversa muito então essa é a minha impressão da RPG em 2002 acho que esse público de internet tende a aumentar na medida em que a gente começar a fazer a nós nos conectarmos mais porque as vezes a gente tem grupos tem o nosso grupo falando de RPG indie tem o grupo que joga só Dungeons & Dragons tem a galera lá da lista do Old Dragon então tem uma galera muito espalhada ainda mesmo no no meio digital então acho que essas conversas esses bate papo esses cruzamentos que a gente está fazendo vão ajudar a fortalecer até expandir mais mesmo nesse círculo digital então talvez assim o estado do RPG mesmo no Brasil assim de uma maneira otimista ainda como espaço para crescer e para se expandir e para haver mais ligação entre as pessoas é isso? exato acho que tem muito espaço para crescer acho que já cresceu mas tem muito espaço para crescer e a gente não tem noção do tamanho isso tem certeza absoluta ainda há sim muito potencial para ser desenvolvido há sim muita gente e tu Marcos eu tenho essa impressão otimista tanto olhando mesmo esse grupo específico que acabou respondendo a pesquisa e no geral assim no Brasil no que se refere apenas a impressão assim como o Júlio como o Júlio falou talvez em um próximo momento se outros grupos mesmo desses da internet que estão separados conseguirem aderir a ideia e ajudar a divulgar a pesquisa tem algumas comunidades super específicas assim do Old Dragon o pessoal da Retropunk sei lá da talvez ajude a disseminar mais a ideia e ter uma ideia mais ampla eu não sei posso estar enganado mas é possível que que é o alcance do 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 jogador sonhador do do botequim dos jogos e do Ludonauts às vezes eu tenho a impressão que que nós falamos muito com um público bem parecido assim ali e do pessoal que gosta dos jogos indies que gosta daquela coisa do game design e tem tem outras pessoas que gostam de jogar só jogar RPG sem sem precisar dessa maluquice toda de ficar fazendo análise esse negócio todo só quer ir lá e jogar o RPG tranquilo e pronto alguns só querem comprar e outros não querem jogar e não querem gastar nada mas eu tenho essa impressão eu tenho a impressão assim que tá tá eu fiquei feliz que era tem um lance otimista assim na pesquisa quando você olha lá e eu vejo isso eu percebo isso no Brasil pelo menos assim aqui do que eu posso enxergar olhando de Brasília vejo as sempre os encontros as coisas que não estão acontecendo na internet aqui sempre você vê mais pessoas e o pessoal do D30 que consegue fazer outras coisas fazem reuniões outros eventos além de jogos fazem conversas de RPG e eu vejo isso aumentando e no que se refere aos jogos mesmo assim no Brasil em geral acho que as pessoas estão estão começando a aderir a essa cultura de até de comprar jogos outros jogos jogos de tabuleiro sem ser necessariamente RPG eu acho que isso está aumentando assim no Brasil pelo menos e que esta a sua opinião não não por acaso é de pedir a ti primeiro para dizer ah 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 a equipe que visam que eu tenho de portugal a concordo completamente que tal como está a acontecer no brasil há um público pequeno que é que o que funciona é interligado na internet e depois o que está separado é que justamente até acho que eu aqui pelo menos na minha cidade no porto uma comunidade que está um pouco afastada da internet que conhece mas que não não interagir não não está continuamente na internet mas não há tipo uma vez por meias em relação ao contacto eu tenho através do podcast ou que se calhar o hoje o conceito pelo botiquinho vocês é o marcos no mais é que seriam os anáutas ocasionalmente e eu recebo contactos pessoas que se calhar só viram um episódio ou dois episódios e que mandam o seu comentário mas assim é ocasional e essas pessoas não vão saber deste inquérito a tempo de responder por isso não há assim não está completamente separado mas não está suficientemente próximo para nós conseguimos ajudar essas pessoas a promover encontrar outros jogos aparecerem nos eventos há-se um certo desconhecimento e acho que em geral a comunidade a comunidade dos rpg aqui em portugal pelo menos está cada vez melhor a parte de a parte de se pode se pode dizer assim empresarial ou seja o que for de rpgs é que não está assim tão tão bem está não há há menos há zero vendas de rpgs de lojas de venda rpg em portugal e curiosamente há mais gente se calhar há mais eventos a ser organizados em mais locais e a mais a saber-se mais a promover esse mais do que se calhar há dez anos atrás vende-se alguma coisa e a promoção e os eventos e a comunidade não estava assim tão forte agora não se vê nada mas a comunidade está mesmo muito forte é qualquer pessoa agora que queira em portugal jogada e aprender e saber o que é que são rpgs se for a internet certeza absoluta que nesse mesmo mês não conseguem contar saber de um encontro onde talvez possa ir e se não souber pode falar pode contacto com o joão contacto comigo e nós arranjamos maneira nem seja online eu acho que está muito acessível mesmo por acaso tem acontecido cada vez mais as pessoas chamarem de pedirem-nos ajuda ou dizerem que o mesmo chegar e nós conseguimos encaminhar de uma maneira ou de outra ou pôs em contos ou para até para jogos online também já tem acontecido as pessoas que nunca jogaram mas sempre que vieram e sempre gostaram e nunca jogaram e nós temos encaminhado para online e realmente esses aspectos tem crescido mais e tem vindo mais tem sido mais produtivo e discutir relativamente negócios e eu não tenho me ajudado eu conheço algumas lojas e que tem lá uns produtos para vender mas eu sei que não vendem muito e não tenho muita oferta que é quase virtualmente desconhecido e insistente é mas está sempre a caminhar as pessoas para como é que vão comprar e depois a alternativa que nós damos é sempre a mesma que comprar online acaba por ser acessível e barato pouco compromisso as pessoas aqui têm algum medo em comprar online mas ainda há eu acho que me dá uma desconexão grande entre esta comunidade que se vira para fora e fala online e quer fazer as coisas os encontros e a comunidade que está um bocadinho isolada nos seus grupos que vai jogando o seu jogo durante anos e anos e só de vez em quando é que precisa de recorrer ao resto das pessoas que existem em portugal para resolver algum problema que tenha com o RPG ou falta de pessoas para jogar ou isso não e depois quando essa necessidade é superada desaparece depois também o contato é a situação que nós temos aqui em portugal portanto em portugal o mercado é pequeníssimo não está a morrer nem nada do que pareça porque ainda estamos muitos vivos para jogar e há sempre gente nova que vêm ir para jogar portanto não morreu nem nada disso não sei se alguma vez houve assim um grande boom em portugal para a gente dizer que havia milhares e milhares jogadores eu não sou bem nesse tempo pelo menos dos primórdios eu lembro-me que havia mais gente dos primórdios mas acho que está a melhorar está a melhorar está a melhorar superior a zero e atender para o infinito portanto portanto depois desta diz o juiz dizer qual que é não eu ia dizer que o nosso esse nosso hobby essa nossa diversão ele é um negócio um produto de nicho ele nunca vai nunca nunca é uma palavra muito forte mas é muito difícil que ele se torne um produto de consumo de massa e eu não sei nem se é bom que ele se torne um produto de consumo de massa como outros produtos por exemplo porque a maioria dos produtos que se tornam de consumo de massa acaba se deteriorando e se focando no retorno sobre o produto então o fato dele ser um produto de nicho acaba trazendo aquela preocupação eu vejo maior com qualidade o desenvolvimento a partir de uma ideia apaixonada esse tipo de coisa de quem trabalha com RPG os consumidores na minha opinião o que falta para eles mais é só uma questão de acesso de logística de saber que tem acho importante a gente continuar trabalhando para que novas pessoas gostem do hobby porque isso retroalimenta inserir pessoas que gostar mas acho as vezes acho que a galera fica meio pirada querendo forçar uma coisa que dificilmente vai existir porque mesmo por exemplo uma indústria milionária que é do videogame hoje dos videojogos os jogos eletrônicos que gera milhões de dólares de retorno e tem ganho cada vez mais mídia de massa mesmo ela tem muita rejeição ainda a esse processo quem dirá o nosso processo analógico então mesmo sendo otimista eu acho que a gente tem que ser otimista mas pensar em coisas razoáveis e não pensar que a gente vai virar um a produção do hobby vai virar um produto de massa e que nós vamos vender 5 mil cópias de um livro em dois meses é verdade eu acho que a gente estamos agora numa altura as tanto tanto no em portugal como no brasil em que em relação àquela aquela crescimento que eu já estava a dizer se calhar estamos a chegar àquela altura em que já muita gente ouviu falar de rpg e se calhar já teve alguma espécie de primeiro contacto com o rpg é mas dessas pessoas algumas de facto interessaram-se e outras e outras não tanto é acho que é de facto de nicho mas a medida que o tempo vai passando nós também temos cada vez melhores condições para esse primeiro contacto ser cada vez melhor e mais interessante e mais apropriado para as preferências cada pessoa tem se gosta de um género ou do outro ou se tem muito ou pouco tempo a jogar há mais escolha para cada um dos interesses que a pessoa possa ter acho eu eu concordo concordo muito com isso acho que isso tem a ver até com o episódio que tu fizeste das expectativas né Ricardo às vezes tu vai cheio de emoção apresentar um rpg para uma pessoa e aquela pessoa não gosta exatamente daquela experiência não que ela não venha gostar de rpg mas ela vai acabar não gostando da experiência e talvez bloqueie ela para descobrir o que é realmente o jogo por si só eu tenho um exemplo dentro de casa aqui a minha mulher convive comigo sabe de todos os negócios que eu faço de rpg mas ela mantém uma distância que para ela segundo ela segura e não há cristo já tentei de qualquer maneira propus para ela para a gente fazer juntos um jogo educativo ela achou demais a ideia mas até hoje não saiu do papel a minha namorada dá-lhe sono então se nós tivermos a jogar uma mesa de rpg ao pé dela ela deixa-se dormir no sofá é automático deixa-se dormir no sofá mas já jogou rpg e já 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 jogou por exemplo do pilgrims of the fine temple e já gostou e divertiu-se mas pronto não lhe interessa muito e se eu ponho meu fado rpg dá-lhe um sono alguma coisa a minha esposa não tem nenhum interesse pela discussão teórica ela vai achar uma maluquice tanto ela joga às vezes assim quando mais não às vezes ela está em casa e nós estamos jogando e ela não teve nenhum outro compromisso e ela está ali mesmo ok eu vou jogar mas não passa mas pelo menos ela ultrapassa a barreira da segurança viu Júlio pois é ela se aproxima ela brinca com o perigo do pois é eu vejo eu acho que é mais ou menos como a questão de quando a gente gosta muito de uma banda por exemplo de uma música que ela não é aquela música de alto sucesso midiático e tu vai cheio de emoção mostrar aquela música nova e que tu quase chorou quando ouviu e a pessoa olha assim e te diz e daí e daí acho que pra ela não causou absolutamente nada e como a gente é apaixonado por discutir teoria querer inventar jogo isso parece que é mais complexo ainda administrar porque pra nós aquilo ali é o supra sumo da coisa mais fantástica e maravilhosa do mundo quando na verdade não é absolutamente nada pra outra pessoa então isso pra mim parece ser a coisa acho que a gente precisa se dar como comunidade né precisa se dar conta disso e se começar a trabalhar de uma forma mais tranquila esse tipo de coisa ah vão jogar não não gostei beleza então tá vou jogar pra outro e tal há quem discuta a noção de que até que ponto é que foi um fenómeno mesmo na América o RPG por cá há quem discuta isso diga há quem a ideia é ter havido um pico popularidade é que foi um bocadinho enorme as pessoas quando para certas coisas analisam o homem está a crescer ou subir de acordo com esse pico do fenómeno mas o pico do fenómeno foi um caso isolado aquilo aconteceu e postulou e então há essa ideia dos tempos áureos e quando se fazia isto e fazia aquilo acho que no brasil tem a ver com o garapos expulsão do garapos e do papai e tudo mais né até a primeira vez que o pessoal do vampire mesmo esse pessoal do vampire que começou a... eles jogam até hoje o mesmo vampire é mas parte dessa ideia desse boom dessa era áurea também é só o saudosismo essa coisa quando a gente vai buscar na memória e tudo parece mais incrível do que realmente né o cara que era solteiro e casado né o cara quando é solteiro ele acha que melhor era quando ele estava casado quando ele estava casado, melhor era quando era solteiro eu não quero fazer nenhum tipo de declaração quanto a isso vamos voltar a seguir é que eu tenho certeza que a mulher nunca vai ver esse vídeo então olha é ela é ela é ela é ela é ela é a verdade de matar e dizendo pra mim parar só um pouquinho ok vamos ou então aos fatos duros e puros vamos analisar então os dados que me foram fornecidos se calhar eu vou recorrer à análise que o Pedro Leone fez que eu os aconselho a pesquisar à tarde, se calhar, é que sabe que esta gravação de emissão a vivo, estamos nos comentários de Facebook vamos começar a se calhar pelo que eu fiz uns gráficos muito visíveis e muito elucidatórios sobre algumas das provas, não sei se foram todas as provas pois o Ricardo vai dizer se falta ali alguma coisa sim, sim deixe-me só dar uma breve introdução ok do contexto só para as pessoas saberem tanto tivemos o foi inquérito começou a ano 22 de dezembro e terminou a 15 de janeiro e foi anunciado no Facebook, no Google Plus eu mandei uns e-mails, esteve no abo-jogo no Twitter, nós tentamos passar a palavra a todo lado e recolhemos 163 respostas entre Portugal e o Brasil e o inquérito era muito simples mas tinha uma duas três, quatro, cinco perguntas as perguntas eram em que em que país é que resides quantas ações de RPGs de RPGs estima de ter jogado em 2012 e se achas que vai jogar mais em 2013 quanto dinheiro estima de ter gasto em 2012 e se achas que vai gastar mais em 2013 e é isto o inquérito são ok, ok vou então tentar se calhar e mostrando aqui os gráficos eu vou partilhar com vocês aqui que emissão vou partilhar aqui o os gráficos que o Pedro fez obrigado Pedro por ter assistido esse trabalho e esta análise vocês leiam que ele também faz umas apreciações lá mais gerais eu vou então tentar aqui partilhar e vamos ver então ver se eu consigo a ver se o computador do João aguenta eu não sei eu acho que isso é qualquer coisa que tu tens teres comprado um computador novo e agora esta a dizer que o meu não esta a boa essa nave do Ludo não esta a ideia daquelas cursas dos primeiros mas é boa bem então temos aqui temos aqui em que país é que resides bem e é incrível né pronto temos aqui um 79% do brasil portanto muita gente quanto é que responderam no total ficaram quantas pessoas respondem no total 163 neste caso foram 113 as respostas do brasil e 47 portugal pronto isso até então temos aqui e 79% do brasil 29% portugal que até é uma boa fatia que o pessoal português a pensar que responde-se em mente pois temos os dois por cento inigmáticos pessoas que não residem no brasil nem portugal eles vão dar uma outra hora em que a nossa parte se você é um dos outros entre em contato vamos fazer o Ludo Nata só com vocês Guinebisal, Moçambique, Anuala pede um e-mail para a João Mariana pode ser algum país de expressão de língua portuguesa ou então pode ser uma coisa que a gente estava a discutir antes de emitirmos que há pessoas que não residem nem no Brasil nem em Portugal mas são pessoas que não entenderam a pergunta esse é isso é bom eu queria fazer os dois para acreditar isto é claro se eu venci na Inglaterra posso responder ao inquérito que não são portugueses do Brasil portanto nem estou responder à pergunta portanto há de vez em português que gosta de RPG e compre e tudo mais pois que eu tenho aqui no outro deixo-me porque tenho aqui quantas sações de RPG estimas ter jogado em 2012 porém é que estas fatias grandes por exemplo a fatia grande de vermelho de 31% invejável respondi esta porque não tinha bem estimativa além de que uma fatia muito grande entre 13 e 40 sessões é assim uma coisa grande portanto eu represento respondi esta houve um pouco menos pessoas responderam de seta do uso menos do que isso foi quem jogou mais de 40 sessões portanto ainda há 5 pessoas que jogam mais de 40 sessões 7% respondeu zero e 7% de uma três sessões o que é é uma tristeza a gente não jogar é mau mas ao chegar três sessões se vocês não gostam de campanhas grandes em crónicas grandes não quer dizer que não acabaram portanto fico um tempo de vocês porque eu também nunca costumo acabar minhas campanhas é isso por um ano é pouco o que vocês acham desde isso para um ano é nada né pois está o cara vai num evento os 7% que jogaram zero não concordo muito com você né eles acham que isso meu deus eu queria ter jogado três vezes pelo menos três vezes né a galera que vai nos eventos às vezes né tem gente que só joga em eventos veja aqui em Porto Alegre tem pessoas que só jogam quando vão no nosso evento mensal aqui quando vão no nosso site quando vão no nosso site batendo papo estes 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 que chegou na cidade da minha esposa olá 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 eu penso que nós estamos no reunião de trabalho de equipos gráficos mas facto a boa notícia é que se somarmos os 31% mais os 19% metade das pessoas jogam 13 ou mais sessões ao final do ano seja jogaram pelo menos uma vez por mês mais de uma vez por mês é verdade é verdade independentemente de qual são o que tipo de seleção se são se são os mensais pronto ok realmente jogaram bastante ainda há uma porcentagem que não jogou vai ver se os anos mas ainda temos aqui um conjunto de grandes sessões e existe uma fatia grande de mais de quarenta sessões é que implica muita gente jogar muito mesmo assim eu não sei se não se tivesse posto da categoria e ainda descobrimos que não havia mais gente tipo mais de 100 coisas assim capaz do mesmo dever é que eu marquei a vermelha ali de 3 a 40 porém meus jogos estão todos concentrados de setembro agosto pra cá que foi quando eu comecei a participar mais da comunidade aqui de Porto Alegre é até o resto da época mais alta de participação exato e no começo do ano eu estava envolvido com trabalho e outra coisa e outras coisas finalizando meu pós passei longe de qualquer participei ali do concurso Faça Você Mes e depois o RPG deixou desistir pra mim eu também dependendo do também depende um bocado do calendário de trabalho das pessoas ou de se estão na universidade não há aquelas épocas em que a gente joga mais ou menos mesmo durante o ano há quem joga mais no verão há quem joga mais no inverno acho que se estivesse estratificado por meses a gente também descobri que havia aí uns meses que eram capazes de ter mais gente como é que posso passar então ao Osir? acho que sim sim, sim, sim aqui é que é a pergunta dos milhões de dólares quanto dinheiro estimas ter gasto em RPGs em 2012? temos uma grande fatia que diz mais de 80 euros mais de 220 reais bem, 80 euros em RPG dependendo dos RPGs não é muito dinheiro mas é bastante comparado até com os porcentagens das outras pessoas que responderam por exemplo 25% isso de 31 ou 31, 80 euros e de 81, 220 reais menos 10% de 11 a 30 euros 31, 80 reais e então ainda menos de 0 a 10 euros 0 a 30 reais e 12% ainda uma fatia significativa não mesmo gastou mesmo dinheiro em RPGs ou seja, isto é um homem que as pessoas têm a gastar pelo menos a todos a gente que respondeu e até tendo acesso à internet e tudo mais gastaram algum dinheiro em RPGs eu acho que esse acesso ao jogo facilita não é que quem joga não tenha dinheiro mas eu vejo que às vezes quem joga não acessa às vezes por não ter interesse mesmo em não acessar outra coisa que não seja o seu jogo predileto mas a gente pegou ali, acabou pegando essa estatística acaba pegando exatamente o cara que consome mais e ser o cara mais engajado entre aspas é também o cara que mais consome mesmo não jogando a coisa do financiamento coletivo que se popularizou um pouco mais também aqui no Brasil também acho que tem incentivado as pessoas a gastarem se você não tem nenhum motivo de comprar só pelo jogo assim agora você tem uma coisa emocional com a ideia toda de ajudar uma coisa legal fazer parte exato e o que eu por acaso até ele fica-se bastante surpreendido com estes resultados porque acho que no próximo ano vale a pena colocar uma hipótese acima de desta dos oitenta e euros porque eu achava que estava que não iria acontecer isto que se quer a maior parte das pessoas estariam em tudo entre os oitenta e um a duzentos e vinte reais que essa que é mais ou menos um é mais ou menos o preço de um RPG caro não é por ano acho que é bom mas pelos vistos acho que para o ano temos que perguntar se há alguém que gaste mais de quatrocentos reais para ver se se nota só algumas pessoas aí a classe média brasileira cartão de crédito né tudo dividido aí estou gastando bastante mas se a gente pegar por exemplo o Savage World só a galera que contribuiu cento e cinquenta reais já dá o número da população da amostra da pesquisa e eu acredito que essa galera nem todos tenham respondido a sua pesquisa então exato e essa galera talvez tenha comprado mais coisas no ano então de certa forma eu sempre acho que é muito mais uma questão hoje os publishers digamos assim de RPG em língua portuguesa não vendem mais não porque por preço não porque as pessoas não tem dinheiro e não porque o material não tem qualidade porque a gente tem muita qualidade o problema é logístico a gente não consegue estar com o produto na hora que o cliente quer precisa ou emocionalmente olha para ele e diz vou comprar é verdade e os financiamentos coletivos têm sido uma desgraça para as compras por impulso não é há tantos financeiros de intercessores para a exatação ainda por cima com os níveis diferentes de 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 participação há aqueles níveis de participação que começas a fazer contas e depois pensas humm 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 se eu pagar só isto vou 50 mil pdfs mais não sei o que mais não sei o que e então pronto fazes logo a tua 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 o meu projeto e tem havido muitos muitos financiamentos coletivos bastante interessantes e não acho que foi o mesmo ano do que está feito o indicador o 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 e ultimamente muito com muito cuidados o que nos temos financiamentos coletivos eu participo no participa em uma vida de caras ele foi mesmo a última hora que tinha não poupado este pdf tem tudo e começa a pensar agora assim mais que se lembra que é os pontos e coisas que não fazia dança agora assim com mais cuidado o que é que você possa conseguir o resto é isto é o dono dos outros há muito o rio do microsoft esta é a questão de tudo acho que esta é a questão da última esta não está hoje em nada mas basicamente o pedro lembrou-se de se perguntar de como é que seria este esta tendência de compra mas em país então é basicamente o gráfico que se viu anteriormente o estado em brasil e portugal então o que se descobriu é que certo modo o brasil acabou por gastar mais dinheiro do que é do curso eles responderam inclusive mais dinheiro no mais que oitenta euro e quase nos outros critérios todos os mínimos nos que gastaram menos não pegou pois houve um teóricamente não está certo é tudo isto não está certo vocês que é que vocês acham deste aspecto acho que a crise econômica foi e determinante deste aspecto nós temos algumas teorias não é rica porque é que é assim que se torou coletor de rio ele neste texto aqui a ver que é aqui dois é aqui dois está aqui dois gráficos exatamente está a discriminar pelo um pelo rendimento e é assim que deu do que eu estive a ver e ele também estive a ver é que também as minhas próprias contas há de facto a nível de portugal é o clima é que eles estarão foi ele de 35 euros enquanto a média o que foi gastar no brasil foi de 48 euros ou seja o brasil pra mim em 2012 em mérito a um gasto ainda bastante mais do que em portugal é que eu acho que se calhar uma explicação para esta diferença que não é bastante pode ter a ver com a diferença que também é significativa entre a porcentagem de residências que no brasil tem internet e comparada com aqui em portugal é ou seja acho que em portugal é mais fácil e mais barato ter internet e por isso ter internet no brasil se calhar significa que se tem mais rendimento disponível é verdade faz sentido sim e em portugal não é necessariamente assim por isso se calhar explica também um pouco esta diferença penso eu é verdade e também é eu acho que relativamente no brasil os jogos são um pouco mais o acesso ao jogo em si só comprar o jogo eu acho que ele é um pouco mais caro também do que sim eu acredito que sim até porque o muito pessoal em portugal acredita que acesse diretamente produções em outras línguas europeias e por aí vai e aqui o grande massa do público além de não ter essa dificuldade de acessar a internet eles não tem proficiência em mais de uma língua então o pessoal ele espera muito pela vida dos títulos traduzidos e quando ele traz assim é um certo boom quando vem um título traduzido as pessoas ah é minha oportunidade de 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 comprá-lo e acaba investindo dinheiro esse público específico acho que essa tua análise é é muito boa até porque o crescimento da internet do brasil ainda é ele é lento e pelo que eu tive olhando de uns dados aí que eu tive pesquisando até para minha empresa o crescimento hoje de uso de acesso na internet ele está crescendo muito mais pela internet móvel sim do que necessariamente pela internet a banda larga computador fixa né por computadores cresce muito tem muito usuário de internet hoje se é que posso usar os neologismos facebookando e tweetando de de aparelhos móveis do que necessariamente de de computadores né e ainda não se tem fala fala é não 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 pode continuar perdão não não pode falar é que eu não me interromper eu vou engatar uma para a outra e vou embora é eu ir juntando a isso outros fatores assim acho que o pessoal no brasil é tem uma certa resistência ainda aos jogos quando estão disponibilizados em forma eletrônica só agora que estão chegando os dispositivos de leitura aqui para o pessoal se habituar e tudo embora já tenham bons produtos e com preços super justos assim e razoáveis eu acho que eles têm um pouco de resistência ainda e aí junta isso é o cara que já estava com grande porque ele tem um bom acesso à internet ele gosta tem um dinheiro disponível para gastar e ele acaba querendo gastar com os jogos que que o pessoal monta aquela coisa mais fetichista assim aquela caixa é uma para lá até ele é mais caro já no final da a coisa do colecionador assim mesmo vamos ver como é que vai ser o impacto agora de mas é certo diz-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe é vamos ver como é que vai ser o impacto agora da notícia da notícia não da iniciativa de Wizards of the Coast por havendo os pdfs das edições clássicas de Dungeons and Dragons eu acho que vai haver imagem inteira até comprar pdfs acho que vai se alimentar aí mais pessoas que já estavam mais permitentes porque é difícil arranjar os pdfs com mais qualidade lá das edições antigas então vou-lhe ver se isso também aumenta é uma coisa boa se eles inclusive se conseguirem traduzir e tudo porque ajudaria a popularizar a ideia do de aceitar a coisa do pdf com mais naturalidade assim é do e-books seja como foi é o que eu sei que só queria dizer que há outra coisa que contribui para a média ser bastante diferente a média de gastos dos países e que se vê no gráfico tem a ver com a quantidade de pessoas que responderam e que não gastaram que gastaram zero ano ano todo 2012 e aqui a diferença também é é que muito é muito é muito considerável em portugal 27% das pessoas que responderam não gastaram nada zero em RPGs em 2012 e em em relação às pessoas do brasil se foram 6% das que responderam portanto 6% do brasil e 27% em portugal é uma enorme diferença e para ajudar a explicar eu acho que tem a ver com aquilo que o o julio também já estava a dizer que é muito eu mesmo que a gente pense que não é importante é muito importante a tal compra por impulso que é possível ter quando o c ou uma editora uma secular uma retropunk vai à tua cidade faz parte do evento está lá fala contigo é e tudo é se calhar nunca compras um rpg mas já que estás ali tu compras é aquela e aquele impulso tu estás ali tudo compras enquanto aqui em portugal como faltam essas essas lojas nós por exemplo aqui no porto nós jogamos numa esplanada jogamos num café não jogamos numa loja e quando se jogássemos numa loja muito provavelmente havia mais gente que chegava ao fim do ano e tinha comprado alguma coisa por impulso porque sim porque estão ali na loja e nem compravam um dado compravam qualquer coisa mas não há esse acesso tão imediato é tudo por online e por isso é muito mais fácil chegar ao final de um ano e ter comprado zero e euros em rpg já acho eu e ao fenómeno que nós temos visto por exemplo nos eventos de jogos tabuleiro os eventos de jogos tabuleiro os eventos de jogos tabuleiro que em portugal tem muita expansão tem muita presença sim tem já há muitas 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 os eventos não temos espaços para as pessoas que vendem e compras-se muito by que reclamenca é uma coisa que eu tenho que reparar e os jogos tabuleiro não são propriamente itens baratos ok não são propriamente porque o marido de jogos é que todo mundo de cartas não é mais do que sei lá 10, 15 euros é sempre o preço um bocadinho mais e para não falar daqueles gigantes que custou-se para 70 euros ou mais e tudo mais das expansões é que vocês querem comentar mais alguma coisa deste passar a frente ou para cá mas está-se em tudo vou fazer um burro não um projeto de seleção na verdade o que é que está sendo um bocadinho pequeno só a senhora antes de ser o carro aqui é outro tipo de indicação que era por sessões jogadas quanto é que se gastou nos produtos de rpg em relação à senhora aquilo que se gasta e tudo que se jogam é que o que se gasta e tudo que se joga vê-se por exemplo quem gastou mais de 80 euros mais 120 reais realmente jogou mais ainda bem é eu também gasto mais do que jogo é daquelas eu acho que iria outra parte aqui do gráfico mas pronto mas temos aqui por exemplo aqui quem chegou de quatro a seis sessões é tá aqui os resultados grandes entre o zero e o mais de 80 euros portanto está aqui os resultados que vocês analisam aqui deste gráfico é e tem gente que jogou de 1 a 3 ali que gastou bastante também enxerguei um pouco dessa bom segmento mesmo jogando um pouco eu tenho para mim o meu feeling o meu feeling é meio contradizente a evidência desse cruzamento aí porque eu tenho impressão de que o grupo que mais gasta com rpg é o mestre e nem sempre e nem sempre os mestres tem muitos jogadores para jogar toda hora à disposição assim então eu acho que quem mais gasta é menos logo tem essa impressão eu também acho que mas os números estão dizendo com trários julho que é que eu vou fazer é é sou sobre isso eu estive a ver também eu tenho aqui os dados porque é mais fácil de contar para cada um dos dos países em separado mas é assim é desde por exemplo do do brasil desde tantos produtos corresponderam é pessoas que gastaram dinheiro em rpgs e não jogaram nada só é quatro por cento só quatro por cento é que isso aconteceu e a mesma coisa para quem é jogou sem comprar nada também é só quatro por cento é que jogaram e não compraram nada então eu até não vejo que eles não joguem nada ricardo eu acho que é uma eu acho que eles jogam menos eu vejo que as vezes as pessoas que mais jogam por exemplo se tu pegar pessoas e eu vou explicar a lógica do meu pensamento pega um grupo que joga Júlio eu vou falar uma parada que nós de hoje vamos ter que são os números cara só tem duas pessoas nessa pesquisa que compraram muito e jogaram nada fomos eu e você hahaha hahaha é triste é triste mas não, deixa eu explicar meu deixe eu explicar meu raciocínio meu raciocínio é o seguinte mas você compra um jogo e joga ele semanal ou quinzenalmente através de uma campanha que a maioria dos jogadores preferem jogar Segundo as minhas inferências próprias Posso estar falando uma grande bobagem do ponto de vista macro Mas do ponto de vista micro da minha experiência Eu sinto que os jogadores preferem a campanha Eles dificilmente consumirão outras coisas Que não sejam propres para aquilo que eles estão jogando Ou algum tipo de suplemento, aventura, enfim E mesmo às vezes nem sai Então tem pessoas que estão jogando, sei lá, 3D&T ou Tormenta E eles não vão comprar nada Daqui a um ano e meio, quando talvez terminar aquela campanha Eles se animem a comprar mais Às vezes as pessoas compram Mas continuam jogando aquela campanha Elas compram outros jogos Mas seguem jogando aquela campanha Então nesse sentido é que eu acho que Às vezes o número de jogos Não tem em absoluto muito a ver com o consumo É, mas eu fiquei pensando agora Que eu conheço algumas pessoas que jogam muito Tormenta Você falou dos props E elas vão comprando E talvez a pessoa também Quando for responder a pesquisa Ela considerou Ah, comprar miniatura, tiles É, eu acho que é isso também Ah, isso aí eu gastei com RPG Pode ser também, né? Eu conheço muita gente que vai Comprando muitas miniaturinhas Muitas coisinhas E aquilo vai animando É um RPG só que ele está jogando Mas sempre tem uma coisinha nova ali Para colocar na mesa É verdade Pode ser por esse lado aí também E eu vejo uma coisa seguinte Não sei como é em Portugal Até gostaria de saber Mas aqui no Brasil Nós fomos acostumados lá Quando começou a vir A Devir começou a trazer os livros e tal E começamos A própria Abril publicou o Denjos e Dragos A gente está acostumado com a ideia de suplementação E a ideia de oficialização de RPG Por exemplo O cara lançava um cenário Vou pegar o Tormenta Que é um exemplo E os mestres não queriam mexer No canon da história Sem que houvesse um suplemento que dissesse Que aquele canon se alterava ou não Então as pessoas ficavam esperando Uma oposição oficial Para dizer se o vampiro malcaviano Tinha uma determinada disciplina ou não Ah não, saiu o livro do malcaviano Então ele tem E isso foi a forma com que nós fomos nos acostumando E o RPG foi crescendo Então a maioria dos cenários de sucesso Tem essa característica de suplementação Eu já ouvi não poucas vezes De pessoas que eu conheço aqui da minha cidade Inclusive até quando eu fui na Na festa eu vi lá em São Paulo De pessoas que reclamam de RPG índice Porque lança um livro E abandona os jogadores E eu tentava explicar o seguinte Cara, mas não é uma questão de abandono É porque o jogo é aquilo que está no livro Não tem mais moda para inventar Sabe, o cara vai inventar uma coisa pra quê? O jogo é aquilo ali Não sei o que você acha sobre isso Mas isso então explica porquê que Se tu estás numa campanha As pessoas que estão numa campanha São aquelas que estão naquele 13 a 40 sessões Ou mais de 40 Ao fim de 2012 Que também são Das que gastam mais Antes se faz sentido Faz sentido, não é? Porque elas vão comprando coisas para mudar Sim, sim, acho que sim Agora acho que Todos nós Acho que toda a gente tem uma certa Apesar de Muitas vezes comprarmos coisas por impulso Nós começamos a parar de comprar Quando vemos que não vamos jogar aquilo, não é? Não é João? Não é João? Não, eu para quando vê que não tem mais o dinheiro Porque não é porque eu não vou jogar Que eu vou parar de comprar Eu continuo comprando Eu também, eu paro quando o dinheiro acaba É que não tem mais É verdade É verdade É verdade Ok, vocês estão a ouvir o gráfico? Agora? Não Não, estamos a ver o seu, a sua bela face Ah Estou aqui um problema com o problema aqui Partilhar aqui as coisas Só nesse processo É, então, está vendo aqui Pouca, nós temos Tem comentário lá no YouTube? Sim, temos um comentário Temos um comentário Mas eu acho que 90% dos comentários desinteressantes E não vai ler É verdade É verdade Às vezes quando são muitos é difícil Vocês agora estão ouvindo o gráfico, não estão? Estamos Ok, então Então O Diego Bernardo Diz Isto em ver com o início da conversa Porque vamos fazer aqui uma pausazinha A gente está a ver o seu café ao chá E fazer uma pausa Diz assim Diz assim Um ponto que tem um jogador É um ponto de casa De volta dos 50 anos A gente está a ver o que é Mas eu acho que está a fazer entre cortar o leitura É só para mim Eu ia perguntar Era só para mim que estava dando problema Não Não Ele está fazendo a voz do robô da nave Sim Você ouvir o que disso? Nós não perdemos tudo o que tu falou Ok, então vou ter O meu atual grupo Diz o Diego Bernardo Tem uma mãe de uma jogadora Ela é dona de casa Por volta dos 50 anos Começou a jogar há alguns meses Foi convidada por faltados jogadores E se apaixonou para o RPG muito bem muito bem a gente aqui a gente aqui em porto alegre tem uma também de 50 anos que é totalmente nerd fanática do conselho jedi jogador jovens do século com a gente e a doidora pra caramba donas de casa é o futuro nos arquivos 50 anos de espera que ele não é propriamente nada de novo porque começou a jogar RPG em 79 ou 74 anos o que foi também já tem 50 anos e alguns instrumentos a morrer para começar agora com 50 anos de banho é no mínimo para que se casse de posto independentemente do do arquétipo que é que eu não é um jogador de RPG assim que pode se aprender e de encontrar uma coisa divertida com o jogo ano o que é a verdadeira a atuação vir sim é que está mesmo acho que vai jogar mais sessões em 2013 toda a gente diz que sim vou jogar mais que povo ativista que coisa legal eu depois vou vamos ver na pesquisa 2013 vamos ver se houvesse maneira de garantir que as mesmas pessoas respondem ao questionário seria excelente mas isto para quem quem jogou zero pá é fácil né de cobrar ganhei agora para quem diz que jogou mais de 40 sessões vamos ver então se consegue aí eu quero ver cara é jogar todo final mais do que todo final de semana né para jogar 50 e poucas sessões eu me dei ao luxo de começar uma campanha agora no finalzinho de 2012 e pretendo continuá-la em 2013 que para mim parece um luxo uma campanha de busca final que está louco muito grande é um luxo mesmo ouvi dizer que houve uma ataca de uma campanha de busca final com mitologia nórdica exato exato é um luxo de por achar gente em vôo em interessado em jogar busca final e o grupo está aumentando como que o pessoal viu os primeiros relatos da campanha se enlouqueceu e o pessoal que joga está falando com muito entusiasmo e tem uma galera louca querendo jogar mas daí já tumultua né mas julio é esse dinheiro que você gasta pagando para pessoas jogarem com você também é considerado a parte dos gastos com RPG pois é principalmente quando eles estão jogando os meus jogos sim acredito que pode ser considerado o seu do lado em que é o que é o que é o que é todo mundo já tem os jogos aí façam pode que este dia eu gasto dinheiro que era outra não me lembro mais o problema é que a primeira de você não é eu não me lembro essa pergunta é que se gastasse um livro de rpg porque estava em rpg dá pra estar em serviço de rpg sim se é a experiência em rpg e ouve inclusive aquela história que eu li que foi um grupo na américa que na despedida de solteiro de um dos jogadores queria pagar a uma rapariga que mestrasse dvd mas tinha que mestrar o dvd em topo s eu acho isso muito triste mas eles não iam fazer nada isso é muito triste isso é muito triste nós somos gente sério, nós não queremos nada estranho se vocês um dia tiverem dinheiro para pagar uma prostituta usufruam do... não, não assim que jogam no RPG no anúncio não dizia isso ok, mas vamos nós somos um grupo sério nós somos um grupo sério não temos nada de estranho, é só o mesmo que a pessoa mestre em topo s é muito estranho mas isso já gerou polêmica aqui também de gente que era contra, por exemplo, tinha... eu não sei onde é que foi eu peguei a história pela metade e perguntaram a minha opinião sobre o mestre que cobra para mestrar os caras dizem, ah, vou cobrar x isso para vocês jogarem comigo e por tanto que pagarem eu ainda acho pouco porque às vezes dá muito trabalho mestre eles merecem isso que pagaram e mais e eu digo mais assim ó se tu coloca a disposição cobrar é da opção da pessoa pagar ou não eu não vejo nada de mais se estavam pagando é porque o cara merecia o cara é bom exato, exato e às vezes é difícil né, achar um mestre que mestre a tua expectativa os caras encontraram e pô, resolveram pagar o cara, beleza? show de bola e você ainda pode falar para ele quando tiver um erro crítico vocês não podem me matar eu estou pagando porque eu quero esse negócio não pode morrer assim meu personagem imagina se a Mada Pera, o mestre vai ter equipamentos especiais para os personagens que eles só pegam que eles pagarem é boa 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 eles fazem isso no MMO e ninguém reclama né, porque que reclamaria do ver? pronto eu acho que acho legal eu acho que havia de haver alguém que pagava sempre um bocadinho mais à escondidas para ter mais protagonismo na história que a gente vai comprar nós temos mais gente a ver e o Eduardo, que é o momento de cumprimento e desculpação e os que não são os espetáculos eu não vou dizer o que eu disse porque isto é o que é muito futuro eu vejo a cessão muito fixe vá, até isso é importante por half é importante é importante é importante é importante e o grupo o debate o atalho eu sou sou rei sol dos RPGs obrigada o homem o homem o homem grafico o homem grafico grafica bem então e a seguir pensas que vai gastar mais dinheiro em RPGs em 2013 continuamos não por exemplo aqui já não são tão otimistas mas é quase tá quase 54% não vai gastar ou que não ou que vai gastar mais ou menos a mesma quantia e sim que deve gastar mais mas há assim uma grande não está propriamente não há uma grande diferença entre os dois o futuro é incerto mas eu achei que a maioria dos brasileiros falaram que iam gastar mais os brasileiros não estão tem mais responsabilidade minha gente o país não está crescendo isso é culpa dos jogadores sabe o que ia vender se tivesse gosto de IPI reduzido no RPG boa RPG até amanhã com IPI reduzido eu acho que eu estava falando isso acho que era com o pessoal da Retroplank que eles iam ver as vendas crescerem para materiais de maior valor agregado quando a gente conseguisse uma forma barata de implantar sistema de parcelamento no cartão nas lojas online porque hoje é caro fazer isso digamos programar isso ainda é caro de fazer e para eles fica difícil eles usam as nossas lojas online ainda são bem amadoras no quesito de venda online então até porque eles não tem muito recurso para dar para investir nesse quesito mas eu acho que abriria um campo muito forte e eu acho inclusive que esse gráfico ele mostra muito claramente que aquela galera que gastou muito com RPG o fez por impulso não estava planejando fazê-lo que é exatamente aquela ideia eu não planejo gastar mais não acerta a gente vai gastar pois a mão na consciência né não 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 vocês iam no Brasil vocês iam no Brasil pagam muito imposto em produtos como RPG por serem livros ou por serem jogos não eu brinquei mas livros não não pagam esse imposto aí nós aqui pagamos algum imposto eu não me lembro é quanto sabes Ricardo que até que pagamos por livros então o imposto então o imposto não sei se já está nos 23% mas depois já estamos acho que já estamos a pagar vinte e três por cento acho que sim acho que sim mas se vir lá de fora não pois vou deixar essa problemática a gente está fazendo problema na importação dos livros pode ficar no pode ficar na alfândega se for assim de algumas lojas agora se for uma grande distribuidora raramente acontece pelo amor é que tem uma dança tem uma dança delicada que conforme como tu monta o teu jogo ele pode ser considerado brinquedo então é só isento se for livro se por um acaso a galera lá achar que é brinquedo eles acham o teu livro por isso que a grande maioria das empresas não vende dados junto com os livros né a própria Devir quando lançou o Dungeons Dragons acho que era o Essentials ou a caixa vermelha no Redbox sim eles tiraram os dados pra não correr o risco de ficar uma coisa de fica muita referência aos dados e toda referência aos dados que tem no livro original vinha uma notinha os dados não acompanham o produto final porque senão sofreu e corria o risco de de ser taxado e aí come todo o lucro da empresa além que é difícil aí comprar dados no Brasil mas não é assim é difícil assim eu não acho tão fácil não cara tu acha Marcos? eu acho que já foi difícil eu acho sim cara porque olha se aqui pelo menos em Brasília nas lojas que eu vi eram grandes lojas grandes livrarias onde eu vi vendendo o Essentials por exemplo não vende dados nessa loja se uma pessoa tava indo a primeira vez realmente comprar não sei devia vir um um QR Code assim dizendo você vai receber os dados em casa não conta a ninguém não fale nada essa desconexão é ruim também porque eu tenho toda uma possibilidade de por exemplo usar as livrarias que tem aqui as grandes redes de livrarias que tem uma logística boa e que eu poderia por exemplo vender caixas de RPG com encartonados com baralho e que eu não posso vender por ser considerado brinquedo né veio agora por exemplo o Dust Devils que foi o lançamento da Redbox veio caixa tá como impressa eu até olhei na coisa como impressa mas eu não sei que imagina que eles fizeram porque o negócio vem com baralho dentro pra não acharem que é jogo a Redbox agora já já tem lobby ela já tá com o governo ela já tem a mãe do lobby governamental e pronto isto era a última pergunta analisada pelo Pedro Leone portanto já temos aqui esta impressão mais geral não sei se vocês querem fazer algum reparo alguma coisa que estejam lembradas em algum dado nós não tínhamos analisado é assim os e o importante dizer é que estes dados que o Pedro usou para fazer estes gráficos estão disponíveis todos todos os dados do inquérito na pesquisa estão disponíveis publicamente qualquer pessoa pode pegar neles e se quer tentar descobrir uma relação entre uma outra coisa pode investigar e fazer outro gráfico fazer o que quiser isto ainda pode dar mais mais coisas há há dados que eu também estive a ver aqui por exemplo apesar de em Portugal se gastar menos em média do que no Brasil em média cada pessoa jogou 21 sessões ao final de um ano em Portugal enquanto que no Brasil foi 17 sessões ou seja parece que de facto em média os portugueses jogam mais sessões ao fim de um ano do que neste caso do que os brasileiros ele está estarecendo gasto mais dinheiro mas ter gasto para mas ter jogado menos estou fingindo não é que só a equipe se a expressão é uma economia extensão é uma economia extensão e vocês e vocês podem não andar a parar mas há uma iniciativa muito mais dos mercados de entretenimento no Brasil do canto eu vejo muito mais jogos a ser introduzido para português inclusive a terem pessoas de marketing só para o Brasil por exemplo vai ser agora o jogo que é o método do raios do raios do raios e há pouco tempo havia estava contratado a pessoa para ver só o a versão em português portanto é que dizer um contato uma pessoa que seja intermediário de marketing português para aquela linha portanto eles estão a cada vez mais a ter extensão localização é muito mais localização português português do brasil do cairos portanto nem mesmo estudo no passado e também não é que é que a gente quer dizer que é de vez maré perdemos o jogo ficou sabores de saiba onde o jovem para o momento de ele entrar em morte do arde desaparece porque é que tá com vocês estamos óbvio não é super Alguma coisa sobre os americanos estarem querendo roubar o dinheiro dos brasileiros? De maneira resumida, é mesmo isso. Hoje nós somos um mercado de consumo de massa exatamente pelo crescimento da renda média das pessoas. Então, no momento que a renda média cresce, ele começa a interessar países que produzem muito, seja essa produção digitária ou produção cultural. O fenômeno mais comum que a gente está vendo é jogos digitais hoje sendo produzidos, já na sua pré-produção, planejados em português. Não são jogos traduzidos, eles são planejados já desde o início para conter, dentre as inúmeras línguas que eles vão ter lá, inglês, espanhol, polonês, grego, sei lá, eles já tem lá entre eles o português. Eles identificam isso. E nesse momento inicial aqui, a economia nem está tão maravilhosamente bem assim, mas eu noto que há um certo deslubre também dos brasileiros. As coisas ainda estão chegando muito caras e as pessoas pagam muito caro por acesso a essas coisas e, mas as pessoas estão, o mercado está aproveitando. Eu tive um colega, eu trabalhava, anteriormente que trabalhei no mercado financeiro, eu tive um colega, o professor Denilson Adán Castro, que ele é de economia e ele dizia o seguinte, que a sensação de riqueza chega sempre antes do dinheiro nos países. Então nós estamos com a mesma sensação de riqueza. Eles, eu analiso a história econômica como o povo, e a sensação de riqueza, ela chega sempre antes. Eu não queria ser pessimista, mas foi o que aconteceu há vinte anos em Portugal, portanto, eu não queria ser, eu não queria ser. Então, o que aconteceu aqui, e a primeira pergunta a gente, como o povo, o povo, o povo, a o povo, 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 o então vamos aqui ver os últimos comentários o dia de jornal estava com cada comentário do concurso de 30 anos disse eu tô quase grande pagando para jogarem aqui está difícil de arrumar jogador perto de onde eu moro só indo para o evento mesmo posso ter sempre tentado fazer uma coisa que eu sei que é arriscado não é bem a mesma coisa é tentar jogar online agora há muitos ferramentas para jogar online eu acho que cá se pensa a possibilidade a gente tem que ver a outra coisa porque o que a pessoa não vai fazer uma pessoa eu acho que não sei se faz dar uma coisa eu sou entusiasta do jogo online eu vou dizer que eu tento incentivar a questão online mas o pessoal ainda tem muito pouco compromisso vi de a tentativa que a gente tentou fazer de um evento integrado que tivemos muitos cadastros e na hora do volum ver O pessoal simplesmente não apareceu Não acredito, cara, a ideia das noites virtuais lá é muito boa Achei tão interessante, cara É, por exemplo, só pra dar um feedback rápido Eu não escrevi isso em lugar nenhum e nem falei Mas acho que é legal falar Que a gente teve 34 pessoas inscritas E na hora do jogo apareceram 6 Sendo que essas 6, 4 são os nossos amigos de sempre Que estavam inscritos lá E duas pessoas E os outros dois eram os ouvintes do Mais RPG É, acho que é possível Que sejam os ouvintes do Mais RPG A gente ficou, eu lembro que eu e o Fabiano Ficamos extremamente empolgados Quando, pô, 30 Eu a princípio pensei, não, vai ser umas 10 pessoas Mais um ou dois dos nossos amigos ali E a gente vai, né, dá pra administrar tranquilo Quando eu vi 30 pessoas 34 pessoas, eu pensei, pô Tô ferrado agora, como é que vai administrar Chegou na hora, não apareceu ninguém É, incrível Incrível que nem mandaram e-mail pra perguntar nada Pra dizer, ah, por exemplo Malditos É, as pessoas Outro dia eu vi alguém Eu não lembro quem era Alguém, sei lá, eu vi comentando no Twitter Falando muito mal de jogar online Ah, faz uma hora que eu tô tentando Fazer funcionar esse microfone Jogar online é uma porcaria Uma porcaria Uma porcaria é o seu microfone, não é? É, é verdade Apenas qualquer coisa que é nova tem uma curva de aprendizagem e é preciso agitar as coisas assim, ter testes e também há quem goste muito dos dos RPGs antes de começar a jogá-los e faz uma ação juda e tudo mais, portanto há sempre curva de aprendizagem. Mas, ô Júlio, quantos é que era um mestre de jogo dos que apareceram? quantos desses que apareceram mestres do jogo quase todos apareceram dois jogadores apareceram seis pessoas dois jogadores e quatro mestres quando a gente já sabia a história mas foi divertido mas eu acho que isso também é uma coisa que eu comentei acho que é para não estar a alugar muito episódio é os encontros virtuais online para jogar ainda não se consegue bem a gente vê quantas pessoas é que vão jogar e organizar o jogo ainda é uma dificuldade por que no web web rpg também foi assim ficou muitos jogos cadastrados mas depois nunca mais ninguém se lembrou daquilo ou não apareceram e depois houve alguns jogos que nós conseguimos fazer e eu próprio não sou quais foram os outros jogadores o estado o estado porém o estado eu acho que eu vou chamar da internet e jovem porém gente fecha aszequiel e o o pessoal que vai ouvir na terceira terra, quem comentou no Instagram, não acabou? Faça suas pedidas por mim, pois dizem só que eu desligar, pá, estes dá uma vontade. O quê? Olha, eu fiquei 90% satisfeito com esse episódio, 8% de mim acho mais ou menos assim, e não teve alguma satisfação mínima, deve ser por causa do sofá que não tá muito confortável e teve 2% de outros, 2% de outros, 2% de outros, é é, eu fiquei 98% satisfeito mas agora fiquei 98% satisfeito com o programa eu gostei muito, eu só quero então pedir as pessoas que continua a aproveitar esses estes dados há mais informação que ainda pode ser vista e analisada por isso a conversa não tem que ficar por aqui e os dados estão, são públicos para ser usados Só para esclarecer uma coisa, quando você divulgou os dados da pesquisa, Ricardo você divulgou os dados, mas você não divulga os e-mails de quem de quem participou, só para as pessoas fiquem calmas, certo? Ele não está distribuindo seus e-mails para você receber um milhão de spam são só as respostas claro que quando nós formos fazer algum tipo de negócio a gente vai mandar e-mails para vocês vocês vão mandar e-mails para vocês vocês já sabem não é para todo mundo, é só para nós é só para nós tchau, vocês do Brasil, de Portugal, dos outros, tchau dois, por favor dois, 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 dois É isso.